Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ É o DJ Marcos Olho, meu linda Me mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ É o DJ Marcos Olho, meu linda Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão E aí E aí